O Brasil ainda é um país racialmente desigual, no qual o salário da população negra é, em média, 36% menor que o da população não negra. E a cada quatro jovens assassinados, três são negros. Mas alguns avanços aconteceram nos últimos anos. O acesso do jovem negro à universidade aumentou quatro vezes desde a criação das políticas de cotas. De acordo com o censo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, em 2011, do total de matrículas, 11% foram feitas por alunos pretos ou pardos. Em 2016, ano do último censo, o percentual de negros matriculados subiu para 30%. Havia necessidade de que nós tínhamos que colocar um negro e um não negro no mesmo ambiente escolar para que a gente pudesse mostrar o óbvio, que o intelecto, a capacidade de inteligência dependia da minha cor da pele. Que a minha inteligência era a mesma de que uma outra pessoa doura a pele mais clara que a minha. Esse foi o objetivo do sistema de reserva de vagas e trouxe aí o resultado. Hoje, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer falou sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. Ele disse que cabe a cada um de nós, neste 20 de novembro, refletir sobre o espaço dos negros em nossa sociedade e que devemos continuar a avançar na construção de um Brasil mais igual. O Dia Nacional da Consciência Negra vem sendo comemorado no país ao longo de todo o mês de novembro. Para o Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, esses eventos têm como objetivo combater o preconceito existente, valorizar a população negra e refletir sobre o legado e o potencial dessa população. Além disso, já é possível fazer uma avaliação positiva das diversas políticas afirmativas desenvolvidas nos últimos anos. Além do sistema de reserva de vagas para negros nas universidades e no serviço público, nós temos a Lei 10.639, que é a lei que obriga as escolas a lecionarem sobre a história da África e a cultura afro-brasileira. Nós temos a própria implantação do Plano Nacional de Saúde Integral da População Negra. A importância desses avanços é mostrar que o Brasil hoje é uma referência no mundo. O Brasil é uma referência no mundo na política de promoção da igualdade. Por isso, a importância de que esse povo seja respeitado e visível.